Davi até, eu vivo, Davi, nos traz a história de Davi. E a Bíblia conta que na sua sociedade, Davi era uma sorte de ovelhas, Davi, uma sorte de ovelhas de seu pai. E que um dia seu pai pediu que Davi saísse do campo, e fosse até de seus irmãos, seus irmãos estavam pegueando, e que um chegado no campo de batalha, Davi, um gigante que afrontava com o povo de Israel. E ninguém tinha corrado em um dia contra aquele gigante. E Davi, pequeno e menor que seus irmãos, falou para o rei, não é bom quanto o gigante, é bom que ele já encontrou esse circunstito, que é feio de um povo de Deus. E mesmo com seus irmãos e todos aqueles soldados de anjos, que tinha ali no exército do rei Saúl, Davi, Davi foi um doido e era um doido gigante. Eu fico vendo que quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele não escolhe o mais capacitado, o mais forte, mas Ele escolhe aquele que tem coragem para ir para o Israel. Talvez aquele exército, todos fossem maior que Davi, e todos fossem mais fortes, mais cientes das artes da guerra, porém, Deus escolheu Davi, uma arte significante para levar o carreglo grande e grande. Eu vejo assim que se Deus escolheu você, se Deus escolheu a mim, não importa, Ele vai nos capacitar e Ele vai nos dar um ritual. Deus vai ser muito confortável, e eu vou agradecer o meu orgulho de verdade.